Bom dia! No primeiro segmento de hoje, atenção para novidades. Visão Libertária está de volta. Sim, o nosso site agora permite não apenas cadastrar pautas e artigos, mas também editar esses. Além disso, eu agora, ao aprovar um artigo, posso dar um prêmio para ele. Se o artigo foi muito bom, se foi original, se está bem escrito, esse tipo de coisa. E essa premiação também vai retornar com o valor em dinheiro para o autor. Também vai gerar mais medalhas no site. E você aí, ainda só com a medalha do Jorge Soros apenas, hein? Não perca tempo. Mais do que isso, Tapas Libertários a partir de 1º de outubro também serão remunerados. Qualquer matéria que for publicada será remunerada e os valores vão subir um pouquinho, inclusive. Os valores específicos eu vou descrever no vídeo do dia 30. E lógico, muito mais importante que tudo é a ajuda de vocês ao sugerir matérias, compartilhar os vídeos, passar informações. Tudo isso é sempre muito importante para a divulgação do anarcocapitalismo. Vamos às notícias relevantes para o libertarianismo hoje. Notícia sugerida por Henrique e comentada por Peter Turguniev. A maioria do STF é a favor de anular a Lava Jato toda. O Supremo Tribunal Parasitário Federal, em uma decisão totalmente esperada, seguindo a linha já traçada por eles para a libertação do Molusco daqui a alguns meses, chancelou no plenário uma lei rabiscada pela segunda turma ou segunda quadrilha que liberou o conhecido criminoso Aldemir Bendini há alguns tempos atrás. Eu vou explicar essa história do ponto de vista do direito positivado primeiro, depois explico ela do ponto de vista libertário. A história é a seguinte, Bendini foi condenado o processo positivado brasileiro no Código de Processo Penal. Não houve absolutamente nada errado nesse processo, seguiu-se todo o devido processo legal. Mas é entendimento básico da justiça que é sempre melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Falso negativo na visão do direito é melhor do que falso positivo. Esse tipo de situação faz sentido, como eu já expliquei em outros vídeos, a atividade de determinar quem está certo e quem está errado em uma lead é algo complexo, extremamente sujeito a erros. Normal que se busquem os erros menos piores. Deixar um criminoso livre é ruim, mas todo mundo concorda que condenar um inocente é ainda pior. Se ficar na dúvida, melhor o falso negativo, o primeiro erro. Se você não acha isso nesse momento, espere até você ser acusado de algo que você não fez para você mudar de opinião. Então, em nome da ideia de que é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente, existem uma série de previsões do devido processo legal. Por exemplo, o acusado fala por último. Lógico que quem fala por último tem alguma vantagem, porque tem todas as informações sobre o que foi falado pela outra parte. Pode se defender melhor disso. Então, é ponto pacífico no devido processo legal que quem acusa fala primeiro, quem se defende fala por último. Num processo de corrupção, quem acusa é o Ministério Público, quem se defende é o réu acusado de corrupção. Este, portanto, fala por último. Até aqui tudo certo, isso é padrão em injustiças do mundo todo. A questão é que apenas recentemente entrou no ordenamento jurídico de banânia, o instituto da delação premiada. A delação é feita por um corréu, ou seja, alguém que também é acusado de crimes, mas que pode trazer informações novas. Como a lei explicitamente diz que deve ser dado prazo comum a todos os corréus para as alegações finais, ou seja, todos eles devem falar por último juntos, esse era o procedimento usado pelos juízes. Mas, no intuito de preservar o devido processo legal, a tese levantada é que os réus que não fazem delação premiada devem ter prazo adicional. Do ponto de vista jurídico-positivista, trata-se de um problema porque, como levantaram alguns ministros, a lei positivada, a regra que está valendo é uma. Se o juiz não seguir a regra de que o prazo deve ser o mesmo, a sentença dele será derrubada. Mas o que o STF decidiu em última análise é realmente algo inédito. Se você seguir o que está na lei, você está errado. Veja, é normal o STF determinar que uma lei é inconstitucional, mas a lei em questão já foi analisada antes pelo STF que não viu problemas nela. Já foi determinada sua constitucionalidade. Então é realmente estranho que, embora tenha tido a validade no caso abstrato, eles agora digam que, no caso concreto, a lei está errada. Pior que isso, no caso em tela, o réu delator não incluiu nenhuma informação nova nas chamadas alegações finais, ou seja, não houve qualquer prejuízo do devido processo legal. Mesmo assim, consideraram o processo nulo e vão soltar o cara. Ou seja, mesmo no caso em que o réu delator não incluiu nenhuma informação nova na sua alegação final, o réu não delator ainda deve falar por último mesmo assim. Bom, você deve estar achando isso um absurdo, né? Mas lembre-se da premissa básica do positivismo. Basta a autoridade correta dizer algo que esse algo é legítimo. Então, se o STF falou que é assim, é o que está valendo daqui pra frente. Boa sorte aí com esse seu positivismo. E aqui que entra a visão libertária sobre a coisa. Eu acho que acusados devem falar depois de acusadores? Sim, me parece menos pior inocentar um culpado do que culpar um inocente. Eu concordo com essa ideia. Um réu delator é mais acusador do que acusado? Depende. Mas pode ser que sim. Lógico, se você assinar uma empresa de segurança privada ou aceitar um tribunal privado, deve verificar se as leis privadas deste estão de acordo com a sua visão sobre o caso. Se for diferente da minha, ok, é só você assinar um tribunal diferente. O que aconteceu ontem no STF? Lógico, tem muita gente com grana e poder querendo interferir na justiça. Não há nenhuma justificativa jurídica para a decisão tomada. Ela foi puramente política. Até sob a ótica torta do just-positivismo, se trata de uma besteira completa. Lembre-se que a decisão vai, lógico, beneficiar o parasita que ganhou o habeas corpus, mas vai beneficiar um monte de outras pessoas também, e pessoas poderosas que tem dinheiro e influência lá em Brasília. O caminho deles, lógico, é gradualmente ferver o sapo até soltarem o chefe da quadrilha, o nove dedos. Deve ter muita gente irrigando esse pomar aí. Mas isso mostra três coisas importantes do ponto de vista libertário. Primeiro, que a justiça estatal é utópica. Jamais vai existir justiça de verdade se ela for monopolista. Eles podem criar um monte de órgãos, prédios, cargos, mas tudo isso no final está fadado a produzir só injustiça. Jamais será produzida justiça real. No momento que você tem monopólio de justiça, essa é corruptível, posto que é centralizada. O segundo ponto é que uma lei positivada é uma palhaçada completa. Esse pessoal segue a lei quando dá vontade. Quando não, eles mudam o entendimento, inventam um princípio qualquer e vai passar por cima da lei. No final das contas, a lei serve apenas e tão somente para foder você, camarada, que não tem ligações políticas com o poder estatal. Se for para foder o cidadão comum, pode ter certeza que a lei vale contra você. Mesmo que não tenha lei, eles vão inventar alguma coisa e vão te ferrar. Mas sendo os amigos deles, sempre se dá um jeito. E por final, um ponto importante, esse tipo de julgamento é algo muito bom para o libertarianismo. Enfraquecer a ideia da justiça estatal é algo extremamente positivo. Muita gente ainda se apega ao estado como sendo algo necessário porque acha que lei e justiça precisam ser um monopólio. Mas o que fica cada vez mais claro é que isso está longe da verdade. Monopólio não é solução para nada. Eleição não muda em nada o governo. Democracia é uma bosta. Como resolver esse problema? Bom, eles podem resolver sempre com um cabo e um soldado, como já foi dito. Vai descambar numa nova ditadura, o que é ainda pior. Mas nem teria sustentação para isso. Manifestação popular não vai mudar o STF. A única alternativa para não ser roubado por essa corja é sonegar o máximo possível. Daí eles podem brincar de inventar leis, jogar a lei fora, vender sentença. Eles podem brincar do que quiserem. Isso não vai te afetar. Justiça e leis, usas privadas. Sim, já existem por aí. Proteção, segurança privada também. Segurança pública não existe. Então, certamente, a decisão do STF de ontem foi bem ruim para aquelas pessoas que têm a ilusão de que é possível consertar o Estado. Isso não é possível, gente. O Estado é uma máquina de roubar dinheiro das pessoas para beneficiar políticos e a nata do funcionalismo público. Nada além disso. Não há salvação nesse tipo de sistema. A boa notícia é que fazemos parte da galera que tem alternativa. Hoje existe dinheiro que não é controlado pelo Estado. Seja bem-vindo ao Ancapistão. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade, da Universidade Libertária. Participe você também desse clube. Veja o link na descrição do vídeo. Pessoal, amanhã tem prêmio Sr. Bovino Gadoso do mês. Quem que você acha que deve ser premiado? Votem nos comentários do vídeo completo que sai lá no outro canal, no canal Visão Libertária. Não vale comentário aqui não, tá? Tem que ser comentário lá no outro vídeo. Vou escolher quem for mais votado lá. Até a próxima!